Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. Todo domingo temos aqui os Movimentos da Semana, comentando o que a gente fez no portfólio, nessa semana, nenhum movimento, então a gente passa diretamente para o que eu vejo como mais descontado no portfólio, com base no fechamento de 17 de 5, sexta-feira. Lembrando, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, temos as análises, aqui eu falo um pouco dos ativos, mas é muito mais importante ver as análises completas, especialmente as que tiveram já divulgadas, já tiveram análise do primeiro trimestre. A gente tem aí oito ativos faltando para matar o portfólio como um todo, que devem ser analisados no final de semana que vem, então tem bastante análise já com o primeiro trimestre divulgado, que já tem o link aqui embaixo. A gente começa com o Fleury, ativo ali, se aproveitando paulatinamente do benefício de fusão com a Hermia Pardini, especialmente na parte do Lab to Lab, tudo isso explicado ali nas análises, mas o resultado constantemente muito positivo, essa ainda não foi analisada. Açaí, já com análise no canal, vem melhorando agressivamente ali após a qualidade operacional das lojas que foram convertidas do extra para açaí e vem ali evoluindo, ainda dando lucro, mesmo com crescimento por alavancagem, com redução consistente de alavancagem, então um caminho ali muito positivo, uma operação que expandiu agressivamente. Cruzeira do Sul Educacional vem entregando resultado consistente há bastante tempo, a queda no preço desde IPO, muito causada pelo receio com o setor de educação como um todo, faz zero de sentido no que tange a qualidade operacional entregue. InfraCommerce vem com um resultado mais negativo no trimestre, tudo isso comentado e analisado na análise do primeiro trimestre que já está no canal. De qualquer forma, o CEO ali com um pensamento pouco prolixo, um pouco mais guardado ali, comedido nas palavras, mas com a vontade de fazer algumas alterações ali para foco maior na eficiência da operação, eu não vejo como algo impossível de fazer. o foco agora inicial todo em geração de caixa e melhoria ali, ajustes na estrutura de capital, que eu vejo como bem positivo, focar justamente na capacidade da operação de ter longevidade, e aí a gente deve justamente ter alguma ideia de qual é o caminho ser seguido a partir do próximo trimestre. Então, nesse momento, nenhum aumento de posição é imediato, como explicado na análise, mas não vejo ali a operação com o impeditivo de chegar do outro lado desse processo, como a gente viu várias operações passarem por isso, Alpargatas, Multi, MRV e segue, todas elas aí indo numa direção bem positiva, agora a gente vendo o resultado de um processo aí de melhoria. Então, acho que, não vejo por que a InfraCommerce não conseguiria fazer esse trajeto também, a gente tem também uma pressão ali de sazonalidade mais fraca no primeiro trimestre. Ambipar, qualidade operacional muito forte, a operação veio com uma vertente ali, desde o IPO, de crescimento por alavancagem, agora focando justamente na consolidação desse resultado, nada que me chame a atenção de forma negativa, o preço faz zero de sentido. A Minerva, com a compra das 16 plantas da Marfrig e um centro de distribuição, tem um espaço gigantesco para forte crescimento, tem mostrado ali capacidade, agora empiricamente, pela primeira vez em bastante tempo, capacidade de arbitrar mercados com a perda de benefício de qualidade da operação de exportação para a China, então tem arbitrado ali fortemente o mercado, o que é bem positivo, mostra a capacidade de lidar com mudança ali de destinos para a carne mais importante. E aqui no Brasil, teve um primeiro trimestre com aumento do destino da carne mais para o doméstico do que para o exterior, que justamente tem o interesse em acompanhar. Então, a operação muito alinhada, a precificação extremamente descontada. A MRV, como dito, vem fazendo trabalho de retorno à qualidade de operação, se não me engano, desde o terceiro trimestre de 2022, então lá para a metade, para o final do ano de 2022, final do ano, na verdade a divulgação, para o final do ano de 2023, a gente tem, desculpa, para o começo do ano de 2023, para o final do ano de 2022, começo de 2023. De qualquer forma, a operação vem aí com novas safras de margem bruta, desculpa, forte, vem trabalhando ali o fluxo de caixa e possivelmente teremos ali a separação da operação da Résia, que vai possibilitar aí o mercado, que tem uma dificuldade de compreender a operação das duas em conjunto, vai possibilitar o mercado ter uma noção melhor de como operam as empresas, dado que a Résia opera de forma muito mais intermitente e a MRV incorporadora de forma muito mais consistente, então acho que vai ser positivo, está mais com relação à operação, muito positivo. O Grupo Caso Bahia resolveu toda a questão da estrutura de capital e vem agora com melhoria contínua, como a gente vê na análise que está no canal já, da qualidade operacional com as medidas que ela tomou, ainda longe de alguma, do que a gente pode imaginar como velocidade de cruzeiro, mas indo numa direção muito positiva, zero de preocupação com relação... a sobrevivência da operação, a balela toda que falaram de ah, vai falir, não sei o que, zero de sentido, como provado agora cabalisticamente, então assim, muito alinhada a operação, agora é só acompanhar a evolução contínua da qualidade operacional, a expansão ali para outras áreas, como o caso do Bahia Aedes e justamente ver ali o nível de qualidade operacional acima do que tinha anteriormente entregue após esse processo todo de melhoria e reestruturação da operação. Guararapes entregando resultados ali muito positivos e com precificação abaixo do pior momento da pandemia, zero de sentido, a gente tem o retorno forte da qualidade da operação do banco digital ali, a Midway, então não muito para dizer aqui, e Duques vem entregando um resultado muito positivo, foi analisada nesse final de semana, se não me engano, exatamente nesse final de semana, a gente tem uma operação que entrega uma qualidade operacional forte, já teve algum nível de redução agora com aumento de PDD, que deve ser retomado ali, recuperado durante o ano, como diz grande parte, pelo menos como diz a gestão, e o aumento maior de investimento em marketing, que na verdade é uma escolha, não é um problema, acaba pressionando um pouco a margem ebítida, nada que chame a atenção negativamente, a operação continua com redução de alavancagem, geração de caixa forte pós investimento. XP ainda não divulgou resultado, é a última que falta para divulgar o resultado, divulga nessa semana, não tem nem análise, nem o resultado divulgado tem ainda, mas a operação, especialmente visto pela prévia operacional, deve entregar aquela consistência de entrega de resultado, sem muita emoção, dado a parte do core ser muito vinculada à percepção de risco, a gente ainda tem níveis de percepção de risco muito altos no mercado financeiro, então a gente tem algum caminho, mas a operação vem auxiliada pelas partes mais vinculadas à banking clássico, que é cartão de crédito, previdência e por aí vai. A Pets com a fusão da Cobase abre um espaço gigantesco, um horizonte gigantesco para evolução, a operação vem entregando resultado pressionado por causa do momento de consumo no Brasil, mas ainda especialmente com a disputa com operações que entram no Brasil com desconto de imposto até 50 dólares, mas a operação vem entregando resultado muito resiliente, tem um horizonte bem positivo, a precificação faz zero de sentido. Azul entregando resultado recorde há dois, três trimestres já, a precificação consideravelmente 9%, abaixo do pior momento da pandemia, o que faz completamente nenhum sentido, está a alavancagem reduzindo constantemente, nesse trimestre especificamente teve estabilidade versus período anterior, mas período anterior é o final do ano, então uma estabilidade versus o período auge de viagens ao final do ano, num primeiro trimestre que sazonalmente tende a ser mais fraco, é muito positivo. A Cogna vem entregando também um resultado consistente e muito positivo há bastante tempo, essa sim teve que fazer algum nível de reestruturação durante o período da pandemia, ainda assim vem entregando justamente o que se propôs com redução agressiva contínua há bastante tempo da alavancagem e melhoria consistente das operações, com a Vasta ali expandindo junto a atividades do governo, se não me engano 69 milhões de um faturamento de um projeto agora nesse trimestre. Multi, com melhoria agressiva na qualidade operacional, a gente tinha visto um quarto trimestre bem negativo, focando ali na parte que era a principal, que é a sobrevivência da operação, ou seja, transformando a operação em caixa líquido, 230 e poucos milhões, se não me engano na época, 235 acho, de caixa líquido, que foi bem positivo, a gente teve algum aumento agora para 2,69 de caixa líquido, mas esse agora não é mais o ponto, a gente está tranquilo ali, e agora a gente vê justamente um retorno agressivo de qualidade operacional, o EBIT dali praticamente no 0 a 0, um pouco menos, um pouco abaixo, um pouco negativo, a margem bruta vai a 22,6%, se não me engano, muito, muito forte a evolução, ainda longe do que eles esperam ali como qualidade operacional, mas já muito próximo, numa porrada só muito próximo, de a gente começar a ver ali o narizinho acima d'água, não tendo mais problema nem com qualidade operacional, e a gente tem um horizonte para a expansão da qualidade, e aquilo aí refletindo eventualmente no preço. Loja Zener entregando o resultado, a operação caixa líquido de 1 bilhão e pouco, entregando o resultado com lucro, muito positivo, nenhuma preocupação com relação à operação, a qualidade de operação é muito boa, a Realiz, ele é que ainda está patinando, mas ainda assim o preço abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido. Zemp, nessa mesa atuada, de preço abaixo do pior momento da pandemia, entregando contínua a qualidade do resultado, a gente vê o EBIT da XFRS, colocando para dentro da despesa operacional, aluguel melhorando constantemente, a alavancagem ali é um pouco acima ainda, mas nada que chame a atenção, especialmente nesse primeiro trimestre, que é naturalmente um trimestre menos positivo, especialmente quando comparado com o final do ano, que costuma ser um período que traz mais caixa, mas gerando caixa operacional robusto, e indo numa direção de evolução, com possibilidade de entrada em outras operações, como o Starbucks, Outback, e a gente vai ver aí o que acontece com relação às negociações, a Starbucks já passando por um do Diligence, junto a South Rock, que era a operadora da empresa aqui no Brasil. Alpa 4, Alpa Gatas, com forte evolução nesse trimestre, acelerando agressivamente o retorno à qualidade operacional, a gente já vê a operação dando algum nível de lucro ali, bem pequenininho, mas algum nível de lucro, EBITDA chegando ali a níveis mais positivos, a margem chegando a níveis mais positivos, e a alavancagem afundando consideravelmente, trazendo ali a liquidez voltando a níveis bem mais positivos, o que é muito positivo para a operação, zero de preocupação com o ativo, numa direção ainda não impressa no preço, mas muito positiva. A mobile toda travada ali, toda garantida para quando tiver um aumento de ganho de escala, a gente infelizmente ainda está esperando isso, e a gente vê aquilo ali se materializando aos poucos, quando olha para o GMV, certo? A gente teve evolução, quarter on quarter, do quarto trimestre de 2003, versus o terceiro trimestre de 2003, 18% no GMV, no faturamento, e no primeiro trimestre versus o quarto trimestre, lembrando, quarto trimestre final do ano, demanda forte, a gente teve uma queda de 3%, que é uma queda muito abaixo de todas as outras que a gente teve, comparativo de outros anos, quarto trimestre para o primeiro trimestre. Então a operação está, teve ali uma queda muito baixa, em cima de um crescimento agressivo, então está indo ali, mirada numa direção, aparentemente estamos começando a ganhar velocidade, liquidez ainda segura por um bom tempo, que garante a gente longevidade para passar por esse período e ver justamente o outro lado, quando a gente tiver um ganho de escala ali, que justamente alimente a operação e mostra ali o quão positiva está a operação com um pouco mais de escala. Serena, a operação acabou com os investimentos que tinha em andamento ainda, a Good Night One sendo a última que fecha nesse primeiro trimestre, agora a gente tem um leque ali aberto, basicamente com opções de mescla entre distribuição de dividendo, redução mais agressiva de alavancagem, e investimentos ali em outras áreas. A área de armazenamento de energia, para mim, é uma área que chama muito, muita atenção, cada vez mais eu vejo isso como um pedaço ali de revolução de matriz energética que é muito, muito positiva. A gente poderia ser um dos primeiros aqui no Brasil de forma mais agressiva. Neogrid vem fazendo trabalho de foco no ganho de eficiência, ainda com o trabalho a ser feito, mas ainda estamos ali numa área de substituição de receita das áreas não-cor para as áreas-cor, então ainda tem todo um trabalho ali de azeitamento da operação, mas a operação com o caixa líquido sem grande questão, entregando um resultado fraco, mas um resultado consistentemente não problemático, então a gente está indo numa direção ali e tem espaço para caminhar. A precificação completamente descansada, não faz sentido o preço tão deprimido, porque a operação está patinando no caminho de uma melhoria de qualidade. A Melnick vem entregando nos últimos dois trimestres muito positivos, a gente ainda não teve análise, deve ter no final de semana que vem, e a gente vê uma operação aí cada vez mais, sem ter que abalar o mercado onde ela opera, sem ter que aumentar ali o nível de lançamento, de venda, ela está aumentando na verdade a participação nos empreendimentos que ela lança justamente através do que a gente falou desde o IPO, que é a captação de dinheiro para poder fazer cada vez mais a compra de lendibank em cash e não em permuta, de modo a, mesmo não vendendo mais, tendo ganho na operação, porque eu estou participando mais dos empreendimentos que eu estou fazendo. E com isso a gente finaliza aqui. Dúvida! Dúvida está sempre no Instagram, arroba investiconscins, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na abertura de mercado logo cedo e na live de segunda das oito, às dez da noite, como sempre tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!